Para muitos, este é o primeiro contato como conselheiro tutelar, que o diga Kézia, do município de Cachoeira de Goiás, eleita para o primeiro mandato. Cachoeira de Goiás, graças a Deus, é uma cidade ainda que não tem um índice grande de violência, mas precisamos muito cuidar das crianças que são abandonadas, assim, em casa, com os pais, que vão, assim, ter um vício de ficar em bares. O maior sacrifício lá da cidade é esse. E não é só Kézia. Seu Paulo, também eleito para o seu primeiro mandato como conselheiro tutelar, veio especialmente de Morrinhos, para participar do seminário. A orientação é essencial para quem é pela primeira vez eleito, né? Haja visto que, desta vez, lá em Morrinhos, a eleição foi até bastante apertada, porque lá poderia votar só em um conselheiro, né? E outros municípios poderiam até votar em três ou cinco, né? Alguns, né? Então, a expectativa é muito grande do aprendizado, principalmente da primeira vez. Com a proposta de orientar conselheiros tutelares sobre o seu principal papel de defesa dos direitos da criança e do adolescente, foi realizado um seminário de capacitação direcionado a eles, que vão tomar posse em seus cargos em janeiro de 2016. Como chefe da Delegação de Proteção à Criança, eu sempre tive os conselhos tutelares como grandes parceiros nossos, e eu entendo que essa capacitação é uma forma de contribuir para que eles possam realizar de forma cada vez melhor esse trabalho tão importante. O conselho tutelar é aquele que está mais próximo da criança, do jovem, da família, das pessoas que precisam desse apoio. E ele pode, muitas vezes, ser o elo entre a comunidade e as autoridades. Atrair a sociedade de forma geral, numa atenção à causa da criança e adolescente. Hoje nós temos muitas instituições nessa causa, nós temos os conselhos tutelares melhores estruturados, melhores capacitados, porque isso não é o primeiro curso de capacitação. Nós temos uma preocupação com essa ferramenta chamada conselho tutelar, porque é ela que age diretamente na proteção, na garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, imagino que a Assembleia Legislativa, através da Comissão da Criança e do Adolescente, conseguiu dar uma grande contribuição ao setor. Promovido pela Comissão da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa, o seminário contou com o apoio do presidente da casa, deputado Hélio de Souza, do Democratas. A gente fica feliz de que a gente tem uma comissão, a Comissão da Criança e do Adolescente, que faz um trabalho muito interessante e que, com certeza, atinge os anseios daquilo que é responsabilidade de uma casa legislativa. Não é nosso trabalho apenas respaldar as leis, mas muito mais do que isso, como que elas sejam cumpridas. Conselheiros tutelares de diversas partes do Estado fizeram questão de participar deste seminário. Prova disso é este auditório, que ficou completamente lotado. A gente espera que a gente aprenda mais, porque o Conselho Tutelar nunca tem uma situação de rotina. A gente tem sempre que tentar inovando, porque as pessoas estão inovando, o mundo está passando por mudanças, os conselheiros sempre têm que passar por essa reciclagem. Sempre esses momentos são muito válidos para as ações dos conselhos tutelares. São momentos também desconferenzados, a gente conhecer outros conselheiros de outras cidades, trocar experiências, é um momento muito importante.